Ó, por causa de tudo mudou. Chega minha amiga, já viu, né? Uma. Aí chega a outra, também já viu. Por quê? Por causa de tudo mudou. No Face, no YouTube. O teu avô fez o quê? Eu disse... Não, mande não. Chega aqui, ó. Mandou. Mandou o quê? Mandou num vídeo que eu mando uns quatro pão. Ele mandou o vídeo que eu fiz, foi? Foi. Aí ele botou no Face. E você não gostou? Não. Por quê? Por quê? Por causa disso. Não, mande não. Ele saiu aqui, ó. Mandou. Então esse vídeo que eu tô gravando agora, eu não posso mandar pra ele, né? Não, não. Não, não. Porque se eu mandar esse vídeo você comendo mais pão, porque tu come muito pão, né? Aí se eu mandar esse vídeo tu comendo pão, aí teu avô faz o quê? Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. No Face. Eu não vou lá em tudo. Vigê. Mas você não manda. Quantos pão você já vai comendo, minha filha? Um, dez. Ave Maria, minha filha. Vigê. É mesmo, tem pão ali mesmo, olha. Vigê. Meu Deus do céu. Mas tu quer ir pra casa da tua mãe? Não. Não quer? Não. Vigê. Quer ficar mais vovô? E esse vídeo eu posso mostrar o seu avô? Posso mandar pra ele ver? E você sabia que amanhã é dia dos pais? E você disse que o seu avô... Hã? É onde eu fui morrer, meu Deus do céu. Você disse que o seu avô é seu segundo pai. Segundo? Eu posso mandar esse vídeo pra ele? De presente? Ah, mulher, pai, se tua avô tem razão. Tu come pão mesmo. Tu come muito pão. Ave Maria. E esse eu não tenho muito pão. Eita, tá bom, né, mulher? Beijo, moleque milona.